Olá, bem-vindos a todos. A apresentação de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022 da Vivara. E nesse trimestre nós vamos iniciar com um modelo um pouco diferente. Um vídeo com os meus comentários sobre os destaques financeiros do período e a análise financeira conduzida pelo Otávio, nosso diretor de relações com investidores, sendo disponibilizado junto com os demais documentos da divulgação. E amanhã, dia 12 de agosto, às 10, nós vamos nos reunir como de costume para a sessão de perguntas e respostas. O resultado que divulgamos hoje, mais uma vez, reflete a solidez da estratégia de nossos negócios e reforços diferenciais competitivos da Vivara. Esse é o nosso 12º resultado trimestral pós-IPO, um resultado que reclata a nossa consistência nas nossas entregas. É a combinação de produtos certos nas lojas, pessoas bem treinadas para prestar o melhor serviço ao cliente e projetos importantes para pavimentar nosso crescimento futuro. Foram 587 milhões de receita, um crescimento de 29% versus o segundo CRI de 2021 e 52% versus o segundo CRI de 2019. Na véspera do Dia das Mães, comemoramos mais um recorde diário de vendas com a marca de mais de 30 milhões de vendas num único dia. Os semestres chegamos muito próximos a 1 bi de faturamento, recorde histórico para o período. Foram 317 milhões de lucro bruto, uma rentabilidade bruta de 67,5%, dentro de patamares saudáveis do nosso negócio, mesmo com uma estrutura mais robusta de fábrica, que nos habilita a um crescimento. A margem ebítida foi de 21,5% em um trimestre de muito investimento em projetos estratégicos e quase 30 novas lojas adicionadas ao nosso parque nos últimos 12 meses. O ROIC no período atingiu 37,7%, demonstrando nossa capacidade de alocar capital em projetos de qualidade e que preservam nossa rentabilidade. O comportamento da venda refletiu a retomada do protagonismo das nossas lojas físicas. Com uma condição melhor de abertura de lojas, tendo mais mobilidade dos clientes, nossos clientes voltaram aos shoppings, mas não sem antes passar pela nossa experiência digital. No período, 290 mil clientes que compraram em nossas lojas foram impactados pelo digital. Isso representa 26% das vendas das lojas físicas. A plataforma digital continua sendo nossa principal vicrine e o aumento recorrente do fluxo no site contribui cada vez para a conversão na nossa loja física também. Com o desempenho no período, atingimos 16,7% de market share, quase dois pontos percentuais de expansão nos últimos 12 meses. Na operação, temos ainda indicadores muito interessantes para compartilhar. Crescimento de 15% no número dos clientes ativos. Foram 890 mil itens vendidos, 18,4% acima do ano passado. O volume de tickets subiu 25% e, se considerarmos somente lojas, esse crescimento foi de 45% no trimestre. A nossa fábrica de Manaus também tem sido fundamental para a construção dos resultados da companhia. Aumentamos a internalização de LIFE, trouxemos novas tecnologias que permitem ampliar e adaptar nosso portfólio de produtos em loja e já estamos desenvolvendo um projeto para a nova fábrica, para ela poder suportar toda essa expansão dos próximos anos. No trimestre, foram mais de 860 mil peças produzidas, com aumento de quase 30% a mais do que o mesmo período do ano passado. A expansão de lojas segue no ritmo esperado. No trimestre, foram nove novas aberturas, 29 lojas nos últimos 12 meses. Chegamos a mais de 24 mil metros quadrados de loja. Para lojas Vivara, são mais de 21 mil metros quadrados, distribuídos em 232 lojas Vivara. O semestorceio desse canal atinge um expressivo crescimento de mais de 30%, com uma receita de 465 milhões. Para LIFE, já são 43 lojas exclusivas, receita de 41 milhões. 8% da receita lojas físicas, mais de 73% nos semestorceios. Seguimos ganhando conforto nesse novo modelo, com mais experiência, uma maturação acelerada e o nível de canibalização estável em 4%. Reformamos recentemente a loja LIFE de Guatemi de Campinas, uma das lojas mais antigas do parque, para adequar a arquitetura a um novo layout de loja, sem alteração de área de vendas ou mudança de ponto. A loja quase que dobrou o faturamento no segundo período de 2022 e cresceu mais de 80% no volume de produtos vendidos. São indicadores que, como estes, representam o crescimento e a oportunidade que a gente tem como LIFE, que garante a coexistência dos dois canais e a abertura do mercado endereçável adicional. Seguimos confiantes em continuar entregando resultados expressivos no segundo semestre deste ano. A retomada das atividades comerciais e as celebrações vêm garantindo um fluxo intenso de clientes em pontos de vendas, continuidade e bom ritmo de vendas e esse início de segundo semestre tem sido muito bom. A expansão orgânica continua sendo o nosso principal driver de crescimento da companhia para os próximos anos. Temos espaço para crescer, com retornos muito atraentes tanto em LIFE quanto em Vivara. O segundo semestre será intenso em inaugurações e chegaremos ao fim do ano com a adição de 35 a 40 lojas de LIFE e 15 a 20 lojas de Vivara. Em julho, iniciamos a fase de testes da nossa nova plataforma de site, VTEX, com a migração de 20% do tráfego. No mês de agosto, vamos aumentar gradualmente essa migração, até concluir 100% da migração dos estoques de loja. Com a troca de plataforma, a expectativa é melhorar materialmente a experiência do site. A gente vai ter um site muito mais rápido, possibilitando uma navegação com menos atrito, possibilitando também trabalhos de conteúdo e imagens de altíssima definição e desenvolvermos novas funcionalidades. No mais, estamos atentos e cautelosos às mudanças macroeconômicas que podem acontecer no país, mas convictos da capacidade de execução e na força da marca para continuar gerando valor para os nossos acionistas e consolidando cada vez mais nosso posicionamento de liderança no mercado de joareria do país. Quero aproveitar para agradecer a dedicação de todo o nosso time, que fez uma história linda e fantástica no dia das mães e o dia dos namorados. Mais uma vez, obrigado por todos por acompanharem nossos resultados. Nos vemos na sessão de perguntas e respostas. E agora passo a palavra para o Otávio, que vai detalhar um pouco mais o número do trimestre. Olá a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para dar mais detalhes em cima do resultado do segundo trimestre de 2022. Mais um trimestre de resultados fortes, de crescimento robusto e de rentabilidade também bastante favorável para a companhia. Naturalmente, vemos efeitos da pavimentação desse ciclo de crescimento mais forte da companhia, tanto na fábrica como em despesas, que darei mais detalhes ao longo dessa apresentação. Importante, dentro do trimestre, vemos tendências claras de rentabilização da companhia, como vemos falando para vocês em diversos momentos, esse é um ano de oportunidade em que a companhia não só faz investimentos maiores, mas vê claramente o potencial de conciliar crescimento com a rentabilização da companhia neste ano de 2022. Temos tendências claras de rentabilidade tanto no lucro bruto e margem bruta, com expansão de meio ponto aqui dentro do semestre do ano e também em rentabilidade operacional no EBITDA e na margem EBITDA e no lucro líquido e correspondente margem líquida. Passando para o próximo slide, slide 9, aqui darei mais detalhes sobre esse perfil de crescimento de receita da Vivara nesse trimestre. Foram 587,3 milhões de receita, com 28,6% de crescimento de receita total contra o mesmo trimestre de 2021 e 52,2% de crescimento contra o mesmo trimestre de 2019, período pré-pandemia. Somos aqui, estamos entre um seleto grupo de varejistas e que já apresentamos crescimento em cima de 2019, inclusive em exercícios anteriores, e aqui a gente apresenta um ritmo de crescimento contra esse mesmo período, super consistente com aquilo que a gente vinha apresentando, inclusive no trimestre passado. Temos 37,7% de crescimento em lojas físicas, um resultado super forte, satisfatório, com 31% de crescimento mesmo às lojas nesse período. 18,4% de crescimento de volume de itens vendidos nas lojas físicas, ou seja, continuamos com uma componente importante de crescimento de volume dentro desses 28,6% de crescimento total de receitas. Número de tickets cresceram 25,1% no período, contra 21, perdão, e 15,2% contra o mesmo trimestre de 2019. A participação do digital nesse período, nesse trimestre de 2022, foi de 11,5% das vendas totais da companhia. Passando para o próximo slide, slide 10, aqui darei mais detalhes sobre o lucro bruto, margem bruta e também sobre os resultados operacionais da companhia. Começando pelo lado esquerdo aqui, foram 317,1 milhões de lucro bruto no período, com crescimento de 28,8% e margem bruta de 67,5%. Esse número representou uma pressão de 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e esse é um efeito, assim como a gente tem visto nos últimos trimestres todos, da aceleração das atividades da fábrica em Manaus, e correspondentes a investimentos marginais maiores que temos feito ali. Importante também colocar que a gente vê claramente a diluição de 0,7 ponto percentual nos custos de aquisição de insumos em matéria-prima, ou seja, no custo puro do produto, o que reflete a nossa eficiência em administrar uma fábrica cada vez mais penetrada nas atividades da companhia, e responsável pela produção de um percentual cada vez maior dos itens que vendemos. No lado direito, dou mais detalhes a respeito do resultado operacional, registramos 100,9 milhões de EBITDA nesse segundo trimestre de 2022, com um crescimento de 13,8% contra o mesmo período do ano passado, 66% contra o mesmo período de 2019, e 21,5% de margem EBITDA no período. Essa margem representa uma retração de 3 pontos percentuais contra o mesmo período do ano passado, e aqui a gente tem que ressaltar alguns efeitos que tivemos neste período para tornar o resultado um pouco mais comparável. Tivemos aqui a exclusão de 8,1 milhões de efeitos não recorrentes no período, trazemos mais detalhes sobre isso também nos documentos divulgados pela companhia, e também fomos beneficiados no mesmo período de 2021 por efeitos no valor de 7 milhões de reais, seja por descontos de aluguel ou para o efeito da MP 936 de redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho. Em bases comparáveis, ou seja, eliminando esses dois efeitos mencionados, nós teríamos aqui ainda uma pressão de 1,2 ponto percentual de margem contra o mesmo período de 2021, e vindo principalmente, de fato, dos investimentos adicionais que temos feito ali na fábrica, principalmente em folha de pagamento. Passando para o próximo slide, aqui darei mais detalhes sobre o lucro líquido, margem líquida da companhia, assim como outros indicadores importantes aqui do período. Foram 89,9 milhões de lucro líquido no período, com crescimento de 10,1% contra o mesmo período do ano passado, e de 120,5% contra o mesmo período de 2019. Esse número representou uma margem líquida de 19,1%, refletindo o bom desempenho operacional da companhia, os efeitos da aceleração da expansão orgânica, tanto das lojas de vara, mas principalmente das lojas live, que temos feito nesses últimos 12, 18 meses, e, obviamente, como já dito, o aumento das atividades da produção na fábrica de Manaus. Aqui do lado direito, alguns outros indicadores, fechamos o trimestre com 232,3 milhões de dívida bruta. Esse número representa uma redução de 20,2% em relação a 2021. Tivemos em abril a amortização de 55 milhões de reais de um único contrato de dívida da companhia, na direção de surfarmos um momento de juros mais alto, com um patamar de endividamento um pouco menor. Para frente, temos um momento de investimentos da companhia, em que faremos investimentos adicionais, em um ritmo mais forte do que nos últimos anos, assim como já estamos vendo neste ano de 2022, entraremos numa trajetória de consumo mais elevado de caixa, e isso para frente pode representar aqui uma alabancagem adicional da Vivara, para que a gente possa financiar esses projetos todos, mas com super conforto de balanço. Quer dizer, encerramos o período aqui de junho com 188,8 milhões de caixa líquido, isso é uma retração, uma queda de 48% versus 2021, principalmente pelos investimentos que fizemos, tanto em capital de giro, como em lojas novas, e isso ainda, obviamente, representa um conforto bastante grande em termos de liquidez, para que a gente possa fazer esses investimentos pelos anos para frente. Investimos 31,1 milhões de reais no período, esse número representou um crescimento de 58,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, foram 22 milhões somente em lojas novas e reformas, e também em investimentos relevantes, na ordem de 5,6 milhões, na fábrica de Manaus, para sustentar toda essa produção, esse ritmo de produção adicional que estamos nos dias de hoje. Geramos 6,2 milhões de caixa operacional do período, e esse número é bastante inferior ao mesmo período do ano passado, no segundo trimestre de 2021, por motivos aqui bastante claros. Começamos a alongar prazos na compra de insumos no início de 2021, isso trouxe um respiro maior de caixa operacional ali no ano, até que as operações de risco sacado entraram em regime e beneficiam menos as operações, a geração de caixa operacional da companhia neste ano de 2022. São mais de 60 milhões de reais de efeitos positivos no mesmo trimestre do ano passado, efeitos esses ausentes agora dos números do segundo trimestre de 2022. Além disso, nos dois últimos exercícios, nós finalizamos o consumo dos créditos de ICMS na base do Piscofins, que somavam mais de 155 milhões de reais registrados lá na primeira metade de 2019. E com isso, obviamente, temos números menos beneficiados por esses créditos também. Uma notícia adicional, entramos nesse trimestre, mais precisamente no final do mês de abril, e fizemos a inauguração de um centro de distribuição no estado de Pernambuco, para que a gente pudesse destravar o uso de créditos de ICMS lá na região. Dos quase 130 milhões de créditos de ICMS acumulados pela companhia base junho de 2022, 50 milhões vem deste estado, e boa parte do restante vem do estado de São Paulo. Nesse estado de Pernambuco, essa operação do CD garante que nós paremos com o recolhimento antecipado do imposto na entrada do estado, e também possamos nos aproveitar desses 50 milhões de créditos ao longo dos próximos anos. Nesse trimestre de 2022, já foram cerca de 3 milhões de reais, no ano de 2022, serão mais de 10 milhões de reais, e nos anos seguintes, cerca de 20 milhões de reais por ano, até que a gente esgote esse saldo de crédito, e a operação também entra em regime. Esse CD é um CD pequeno, custos operacionais baixíssimos, o que não nos preocupa na operação contínua desta operação, para que esse regime de uso de crédito seja perene para o restante dos anos. Bom, cheguei ao final da minha apresentação, espero que os números tenham ficado claros, tem mais detalhes em todos os documentos publicados pela companhia também. Aguardamos todos vocês na sessão de perguntas e respostas, amanhã, dia 12 de agosto, às 10 da manhã. Obrigado. E aí Obrigado.